Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe agora está na Ponta Negra, um dos cartões postais mais conhecidos da capital amazonense. Você vê, nesse momento aí, uma homenagem à Semana da Pátria e do Amazonas, com o fogo simbólico sendo guarnecido por dois militares da aeronáutica. Esses militares vão revezando, outras equipes de militares vão vir também e ficarão até 22 horas desta terça-feira, véspera do dia do Amazonas, a elevação da categoria de província, que é comemorado nesta quarta-feira. Há uns dizeres, ali próximo à chama, que diz que o fogo simbólico da pátria representa a união e o esforço de todas, de toda a sociedade em manter a chama do patriotismo, da civilidade, da saúde, do esporte e da educação no Amazonas para um futuro melhor. Os militares da aeronáutica que ali estão, eles têm um procedimento, que é não sair dali, mas eles nos contaram que muitas pessoas têm feito selfies por aqui. Outras apenas fazem a foto deles e desse local. O Comando Militar da Amazônia divulgou uma programação para o dia 7 de setembro e passam pessoas, como o senhor que passou por aqui há pouco, vendo a chama, o fogo simbólico da pátria, né? E ele está dizendo aqui que ele participou de uma ultramaratona, não é isso? Sempre participa, então vamos conversar com ele. Ele está aqui pertinho da gente, fica aqui por gentileza, fica bem aqui. Calma, rapaz, você está com bem fôlego. Com que horas começou essa prova? Era umas 7h30, cheguei a que hora agora? Agora são exatamente 9h05. Já sabe a tua colocação? Bem, concluiu a prova, né? Concluí, mas ainda não sei, ainda vem o menino do bicho aí chegando, já vem um ali, ó. Vem mais ali, né? Vem mais, vem mais. Chegando, daqui a pouco a gente mostra um pouco. O senhor participa de corridas há quanto tempo? É, desde quando o senhor Honório começou, mas aqueles corredores da Vila Olímpica já morreram. E só tem eu, que já vou por 60 anos. Qual o nome do senhor? É Dorval Carneiro da Telemar. Dorval Carneiro, Dorval, eu lembro que muitas... Eu disputava com o Honório, só tem o Mascarenha, quer dizer, o Mascarenha que disputa 100km, aí nós nada, chega primeiro. Olha pra câmera aí, isso aí. Então você tem 60 e poucos anos? Já vou completar 60, mas vou por 60 anos. Já vai por 60 anos, é um corredor? Da Telemar. De ultramaratona? É, o corredor da Vila Olímpica. Corredor da Vila Olímpica, Timar. É antigo, eu morava na Vila Olímpica. Qual o conselho que você dá pra essa juventude nova aí, que tá tudo obeso, tudo gordo? Não, porque agora eles estão treinando os meninos do bombeiro e os meninos do Bisner. Qual o conselho que o senhor dá pras pessoas novas, que não costumam ser atletas? Treinar sempre em natação, não entrar em princípio de droga, né? É, problema, né? É, porque aí a Sousa Cruz mata muita gente. E a tua alimentação, como é que é? É centrovite, é um arroz, é só o arroz, com um pouquinho de sal e um pouquinho de óleo. Mas é muito. Mas você curte um peixinho ou a carne? Não, não, não. É diferente.